Música Está você ligado na Globo? Falamos ao vivo de São Caetano do Sul Hoje tem São Caetano e Flamengo é o Campeonato Brasileiro 2003 Com rodada no meio da semana A torcida do Flamengo vem e vem bem para o estádio de São Caetano Podemos dizer fácil que ela está em maior número do que a torcida do azulão do São Caetano É a quarta rodada do Campeonato Brasileiro Dois times invictos, o São Caetano tem uma vitória e dois empates O Flamengo duas vitórias e um empate A imagem de São Caetano do Sul e a gente vai acompanhar esse jogo Que é um confronto novo na história do Campeonato Brasileiro Foram só duas partidas entre São Caetano e Flamengo O que é perfeitamente explicável Flamengo um time tradicionalíssimo de 1895 E o jovem São Caetano de 1989 Ganhando nas últimas temporadas de espaço entre os bons times do futebol brasileiro É o que nós vamos acompanhar O São Caetano tentando melhorar a sua colocação Hoje tem cinco pontos ganhos E o Flamengo, se conseguir uma vitória Pode dormir como um dos líderes do Campeonato Brasileiro São oito jogos esta noite, mais três amanhã A gente vai acompanhar tudo daqui a pouco as informações dos jogos que começaram às oito e meia E tudo sobre a rodada do Brasileirão 2003 Vamos começar de imediato conferindo as escalações Como estão para o jogo o São Caetano e o Flamengo O São Caetano dirigido pelo técnico Mário Sérgio O São Caetano que empatou com o Cruzeiro na estreia Ganhou do Criciúma e depois empatou com o Fortaleza Começa o jogo com o Silvio e o Luiz no gol Número um, são três zagueiros O número três Daniel O número quatro Dininho voltando ao time E o número dois Serginho Na linha de meio do campo, nove Mineiro Cinco Marco Aurélio Oito Ramalho Onze Capixaba E o número seis Zé Carlos Na frente dez Marcinho Número sete Ademar Este o time de Mário Sérgio O Flamengo estreou empatando com o Coritiba Depois duas vitórias contra o Bahia e contra o Fluminense Por goleada O Flamengo que vem para campo aqui em São Caetano do Sul E está assim escalado pelo Nelsinho Batista Um, Júlio César Na defesa Dois, Luciano Quatro, Fernando Três, André Bahia Número seis, Cássio No meio, cinco, Fabinho Sete, André Gomes Oito, Fernando Diniz Dez, Felipe Na frente, onze, Jean Nove, Fernando Baiano O time do Nelsinho As duas equipes estão em campo Em campo também o Abel Neto O Eric Faria Para conversar com as estrelas Que vão fazer o jogo do Brasileirão 2003 São Caetano e Flamengo Kleber aqui ao lado do Dininho Ele que volta à equipe do São Caetano Na verdade faz a estreia no Campeonato Brasileiro Ficou um mês parado Como que é estrear enfrentando o Flamengo Que vem embalado de vitória no Clássico, Dininho? É, ansioso, né? Mais confiante Vem com meus companheiros aí Sempre difícil enfrentar o Flamengo, né? Também que vem dando resultado aí Excelente resultado Mas a gente tá confiante Dentro de casa A gente não pode testar de maneira alguma De perder ponto Então hoje a gente vem pra cima Buscar os três pontos Obrigado, Dininho Vou conversar aqui com o Felipe Felipe, hoje o Flamengo Tem a ausência de três importantes jogadores O Flamengo Atchison, Fábio Baiano e José Carlos O que o Nelsinho pediu pra você Principalmente O teu posicionamento muda Em relação a esses desfalques Boa noite Ah, eu continuo o mesmo Eu acho que os desfalques Realmente vão fazer muita falta Mas eu acredito que A equipe Que quer ganhar o Campeonato Brasileiro Não tem que ter só um time E sim um elenco muito bom E os jogadores que estão entrando Tem tudo pra corresponder ao topo Quando você chegou no Flamengo Você tava jogando um pouco mais à frente A gente colocou mais atrás Você tá se sentindo à vontade Nessa posição, Felipe? Não tem problema nenhum, não Acho que é uma posição que eu abdico Um pouco do poder ofensivo Mas dá pra gente criar um pouco por trás E dar início à jogada Obrigado, Felipe Kleber Machado São dois jogos na história do Campeonato Brasileiro Entre Flamengo e São Caetano Em 2001, São Caetano ganhou aqui Em São Caetano do Sul por 2x0 E no ano passado O Flamengo ganhou por 2x0 no Maracanã Equilíbrio absoluto E hoje, Sérgio Noronha É um jogo de duas equipes Que prometem fazer uma partida equilibrada Ou você vê algum favorito desse São Caetano e Flamengo? Olha, você falou no início Que o Flamengo tinha a ambição de sair daqui Líder do campeonato Só que o Flamengo tem três desfalques Já citados A Thirson, Fábio Baiano e Zé Carlos E aí já ouvi uma conversa na gábia Que o empate seria um bom resultado Só que Jogar pro empate Contra o São Caetano Dentro da casa do São Caetano É um risco que o Flamengo, na minha opinião Não deve correr O Mário Sérgio é um técnico competente Arma bem o time Faz três zagueiros E o Nelsinho Chega no Flamengo E você acha que com pinta de quem vai dar um jeito No Flamengo como time, Noronha? Olha, as primeiras amostragens foram boas Acho que o Nelsinho chegou Trabalhando muito Treinando muito Dando inclusive mais fôlego ao time do Flamengo Acho que ele tá no caminho certo Pra acertar esse time Vamos ver como vão se comportar São Caetano e Flamengo O trio de arbitragem pra este jogo Vem do Rio Grande do Sul E tem o árbitro brasileiro Que trabalhou na Copa do Mundo de 2002 Carlos Eugênio Simon O Simon vai ter como assistentes O José Carlos de Oliveira E o Marcelo Barizon São três gaúchos É o primeiro jogo do Simon No Campeonato Brasileiro Vai ficar de olho nele O José Roberto Wright Primeiro jogo Mas ele continua sendo o melhor árbitro do Brasil Ou José Roberto Você nunca achou que ele fosse Não, não Sempre que diz aqui Amigo do Heber Amigo da Globo Eu acredito que o Simon Tenha que ter bom senso agora Ele vem da Copa do Mundo Realizado Uma grande participação Teve uma atuação excelente Repito, na Copa do Mundo Mas o Campeonato Brasileiro do ano passado Ele caiu Ele não veio bem Então, como ele fez o Campeonato Gaúcho Eu agora estou aguardando Essa temporada É o primeiro jogo Como você falou Vou aguardar essa temporada Pra ver se ele tá de salto alto Ou tá com os tamancos da humildade Como já dizia Então, realmente É o que eu espero Que ele faça um bom trabalho É um bom árbitro É ainda um melhor árbitro Do Brasil Carlos Eugênio Simão Vai apitar o jogo Nós temos hoje Bahia Juventude Tá 1x1 Grêmio Vitória 0x0 O Cruzeiro tá ganhando Do Curitiba Em Curitiba Veja aí os resultados Por 2x1 Bem o Cruzeiro Atlético Mineiro e Guarani Tá 1x0 Pro Atlético Mineiro O Figueirense O Figueirense tá perdendo Nós vamos estar acompanhando Dos seus grupos O Flamengo Ficou perigo O Flamengo Jogo do Marcelinho Botou pra correr de primeira Foi falta em cima dele Falta cometida pelo Dininho Recuperando posição de titular O Fernando Baiano Onde tá o Marco Aurélio Camisa 5 do São Caetano Que é o meio campo Jogando Marcando a saída de bola Do time do Flamengo Felipe Boa bola pro Fernando Baiano Melhor ainda pro Luciano Ele invade a área Tem no meio A presença do Jans Estica e consegue Tirar o Dininho E o Flamengo Vem o Flamengo Pelo lado direito E a bola tá balançando A rede de novo No Brasileirão Vai pintando Mais um gol O Cruzeiro Faz 3x1 Em cima do Curitiba Com o David Artilheiro do campeonato Faz o sexto gol dele Em Curitiba O jogo Em Curitiba 1 Cruzeiro 3 É um candidato Se o Flamengo Venceu o jogo aqui O Cruzeiro Ficaria ao lado Do Flamengo O Atlético Mineiro Também tá indo A 10 pontos Estão passando O Internacional Que foi a 9 Ganhando os pontos Da Ponte Preta Por causa da escalação Irregular do Roberto E os gols Não param de sair Com 4 minutos e meio Sai mais um Bate o tiro de meta A Silvio Luiz O gol foi marcado Pelo Scheid Do Atlético Mineiro O Atlético Mineiro Faz 2x0 no Guarani 2x0 para o Atlético 2x0 para o Guarani O time do Flamengo Toca a bola No campo de defesa Com o Fernando O Fernando lança Até a presença Do Jean O corte feito O Daniel Manda a bola Para o ataque Adhemar vai para ela Chega o André Bahia Dominou no peito Depois tirou Aí o Mineiro Não conseguiu Ficar com a bola Felipe Está com moral Com a torcida O Felipe Quando o Felipe Pega na bola Vibra Aí ele de novo Faz o passe Curitiba faz Com o Marco Brito Marco Brito Diminui lá em Curitiba Curitiba 2 Cruzeiro 3 Falta para o Flamengo Bateu o Felipe Você está vendo aí De novo A falta que foi Sofrida pelo Fernando Diniz Agora a bola para fora Arremesso lateral Para a equipe do Flamengo Fica o Fernando Diniz Esperando a bola O Cássio na movimentação Vem de trás O Fabinho Tem do lado o Felipe Mais à frente o Fernando Mais pelo meio o André Ele prefere o Felipe Estava mais perto O drible característico Do Felipe Para a bola Cola no pé Dá um tapa nela Para pegar É jogo duro O Marco Aurélio Fez a falta Enquanto você via De novo a falta O Felipe já fez o lançamento Buscando o Cássio Está cercado Então jogado individual Veio na ajuda O Marco Aurélio O time do São Caetano Recupera O Marco Aurélio Bota no meio E bota com perigo O André Gomes Domina de novo Para o time do Flamengo Cássio prepara O cruzamento para a área Lá vai ela Tirou Serginho Fernando Diniz Trocado pelo Lopes Lopes foi para o Fluminense Fernando Diniz Veio para o Flamengo Hoje está aí como titular Nas ausências Da equipe do Flamengo Fernando Diniz Daí a posição de titular Zé Carlos Fábio Baiano E a Tirson Repetindo São os desfotos do Flamengo Que vai embora Lançamento do Fernando Corte feito Zé Carlos domina Tenta botar a bola na frente O Jean aperta a saída de bola Complica a vida do Zé Carlos Ela vai embora Pela linha de lado O arremesso favorece A equipe Doção Caetano O campeonato começou Essa rodada Com o Internacional Líder Com nove pontos Cruzeiro, Flamengo E Atlético Mineiro Além do Vitória Com sete pontos ganhos O Vitória está empatando Com o Grêmio Em Porto Alegre O Atlético está ganhando O Cruzeiro está ganhando Estão indo a dez pontos Tem o cruzamento para a área Subiu o Capixaba Subiu também o Cássio Pega o rebote Fernando Diniz Foi falta em cima dele Mais um gol Para você conferir Credence Faz o gol do Guarani Credence diminui Para o Guarani Atlético Mineiro Dois Guarani Um Os dois times de Minas Estão indo a dez pontos O Cruzeiro fica Na primeira colocação Pelos critérios de desempate Pelo saldo de gols Falta no ataque Do Flamengo Com oito minutos O São Caetano Vai sair para o jogo Pronto para a cobrança O Daniel Esperando a bola O Mineiro Que na escalação Aparecia como um ala Pela direita Mas está jogando mesmo É de volante Marco Aurélio Fez falta Empurrou O Felipe Sérgio Noronha O Mário Sérgio Costuma mesmo Surpreender Inventar Inventar no bom sentido Desnortear a cabeça Do técnico adversário O Marco Aurélio Que era o cinco Que era para ser volante Está de centroavante Daí para diante Ele mudou tudo O Capixaba Vem para a direita O Mineiro Vai para o meio Fez um rebuliço Ali o Mário Sérgio Eu até gosto Um pouco disso Sabia Porque dá um salzinho Dá um tempero No jogo A gente tem que prestar Muita atenção Depois descobrir O que está acontecendo Mas o São Caetano Começou mandando Pressionando Só que o Flamengo Levou cinco minutos E agora começou a respirar Com dois bons contra-ataques E vem o São Caetano Dominando com o Capixaba O Ramalho Abre aqui pela direita Recebe a bola O Cássio Cerca Tocou no ar Esse dá um charme no jogo Se a gente fica curioso Para ver Imagina o Nelsinho Como é que está Olhando Mas o que o Marco Aurelio Está fazendo de centroavante Como é que eu vou marcar Por isso que eu acho O Mário Sérgio Um dos bons técnicos Do futebol brasileiro Por essas ousadias Por essas criatividades dele Na hora de montar um time De botar um time em campo E o controle que ele tem Sobre o time Porque ele muda E o pessoal vai e faz Isso que é mais interessante Globo A gente se vê por aqui Volkswagen Gol Só pode ser ele O Zé Carlos Ficou cercando ali A ação do Jean Até cometer a falta Derrubou O Jean E o Nelsinho Batista O técnico do Flamengo Começando a sua Vida no Flamengo Técnico de sucesso O Corinthians Sucesso no São Paulo Fez um bom trabalho Na Ponte Preta Recentemente campeão Goiano Pelo Goiás E agora a defesa Do São Caetano A defesa do Flamengo Faz bobagem Eles não andam muito Entrosados E o detalhe desse lance Kleber É que se essa bola Vai dentro do gol Sem tocar no No Júlio César Seria córnea A favor do São Caetano Não vale o gol Tiro livre Direto ou indireto Cobrado pela equipe Dentro do seu próprio gol Não vale o gol A preocupação de escanteio Mademar Com 10 minutos e meio Partiu o Ademar Bateu Vem a bola Fazendo curva Vai lá o Júlio César Mas é que se tem uma falta Um impedimento E o zagueiro chuta Para dentro do seu próprio gol Não vale o gol Não vale o gol Não vale o gol Se o Ademar chega E faz uma falta dura Em cima do Fabinho Ali na meia lua Back do Flamengo Joga para dentro do gol De ele não vale Não vale o gol A não ser que ela toque Cartão amarelo agora Para o Ramalho Ramalho em função dessa falta Em cima do Fernando Diniz É a quarta falta Que ele comete Não vale o gol Nós tivemos um lance Interessante Com a Brata Inglês Em que um jogador Cobre no lateral O goleiro toca na bola Resvalou Valeu o gol Porque tocou no goleiro Se não tivesse tocado Seria córner também Um jogo do Campeonato Paulista Há muito tempo Juventus Eu não lembro se era União de Araras Mogi Mirim Aconteceu um gol O zagueiro bateu uma falta A bola entrou O juiz deu o gol Aí deu erro de direito Teve que fazer outro jogo Exatamente É um erro de direito Ele tem que escrever na súmula Que o gol aconteceu Nessa segunda Teve que fazer outro jogo Aí vem o trabalho Da equipe do Flamengo Dominando o Fernando Jogou a bola Buscando O meio do campo O Fernando Baiano Não conseguiu o domínio Olha o contra-ataque Da equipe do São Caetano Chega o Zé Carlos Vai pro cruzamento Foi bem na cobertura O André A bola bateu no André O time do Flamengo Neutralizou a jogada Tenta agora puxar o contra-ataque O jogo tá num bom ritmo Tá veloz A bola para pouco Os dois times Atacam Contra-atacam Se viram pra evitar o adversário Na frente Vem o Fernando Baiano Tentou e não conseguiu O drible pra cima do Daniel Deu bem O bote o zagueiro Ficou com a bola E ganhou o arremesso lateral E a pouco Kleber Você e o Noronha Comentavam Que o Nelsinho Poderia ter uma surpresa Ele realmente tá agitado Aqui no banco Já chamou o Fernando Duas vezes Já chamou o André Gomes Uma vez Pra tentar acertar Esse posicionamento Na defesa do Flamengo Olha o Marco Aurélio Esse o fator surpresa Do Mário Sérgio O homem que era pra ser Meio campista Até defensivo Tá jogando como meia Ofensivo Quase como um centroavante Domingo Ramalho Chegou em cima dele Da marcação O Fernando Diniz O árbitro considerou A tomada de bola normal O Flamengo vai embora Fernando Diniz abre da direita Pro Fernando Baiano Dentro da área O Fernando Diniz E o Jean Bola pro Jean Tentou pegar de primeira Acabou pegando muito mal Eu acho que aquela roubada De bola ali no meio Foi faltosa É, e é um troco Do Fernando Diniz No Ramalho Tá marcando O Fernando Diniz Homem a homem Quer dizer Tem uma variante De marcação Da defesa do time Do São Caetano São Caetano Que está jogando Com o Silvio Luiz Tocando bola No Daniel Essa estratégia Do Mário Sérgio De mudar sempre Os jogadores O posicionamento Pelo jeito Tá agradando a torcida Logo que ele entrou Em campo Os torcedores Aqui atrás Do banco de reservas Gritaram o nome dele Ele chegou a ter problemas No ano passado Com esses torcedores Mas agora Tá de bem com a torcida E vem embora O time do São Caetano Pela esquerda O Marcinho Serginho Se manda pro campo De ataque O zagueiro Faz o cruzamento A bola foi forte demais O Capixaba Ainda tenta correr atrás O juiz pegou A falta do Capixaba Ele puxou Segurou O Cássio Bola parada Veja aí o lance É aquela bola Que um segura O outro E o juiz escolhe Como não tem falta dupla É muito mais fácil É marcar a falta Do atacante Porque o defensor Que serviu Níticamente Que o Cássio Segurava também A camisa Do jogador Do São Caetano Falta de ataque Dá menos dor de cabeça Dá menos dor de cabeça Dá um pênalti ali O outro tá segurando por cima Falar em pênalti Saiu o pênalti Em São Januário Para o Vasco Da Gama A cobrança foi feita Pelo Marcelinho Bola na rede Vasco 2 a 0 Números interessantes De pênaltis No campeonato Até o começo Dessa rodada 11 gols de pênalti Foram marcados E 10 pênaltis Foram perdidos Marcelinho Faz mais um gol O segundo do Vasco Contra o Corinthians 2 a 0 Para o Vasco E nós temos Apenas 15 minutos De jogo lá Como aqui Flamengo vai embora Fernando Baiano Joga na frente Passou pelo Daniel Bateu para o gol Silvio Luiz Foi bem o goleiro Fechou o ângulo Interrompeu o caminho Esperou o Fernando Baiano Botar a bola na frente Aí saiu O Silvio Luiz Fez a defesa Evitou o primeiro gol Do Flamengo Um bom lance Do Fernando Baiano Driblando bem O Daniel Botando na frente Dando trabalho Para o goleiro Do São Caetano Continua 0 a 0 O placar Aqui no estádio Anacleto Campanella Em São Caetano do Sul Está lá e cá O Flamengo levou 5 minutos Esprimido Mas depois conseguiu Sair para o jogo E o São Caetano Está usando muito O lado esquerdo Do campo Quando o Flamengo Você sabe muito bem O lateral esquerdo Avança muito Pela presença do Atício Embora hoje Não esteja jogando Mas acho que o lado Mais fácil Atacar o Flamengo É o direito Só que o São Caetano Escolheu o lado esquerdo Está parado o jogo O jogador do Flamengo Machucado Sendo retirado De maca É o André Gomes É o Jean É o Jean Enquanto o Jean Vai sendo retirado De maca A gente vai ver O segundo gol Do Vasco Gol de pênalti Marcado pelo Marcelinho Contra o Corinthians Com a negação Do Galvão Bueno Ele e o Valerudoni Partiu o Marcelinho Pé direito Bateu Gol O pênalti foi cometido Pelo Anderson Que derrubou o Russo E o Marcelinho Na cobrança Fazendo 2 a 0 Para o Vasco da Gama E tem mais Bolinha pinta na tela Bola na rede Na rodada do campeonato Lino Faz o segundo gol Do Bahia Bahia virando o jogo Para cima do Juventude Estava 1 a 0 Para o Juventude O Bahia empatou E agora vira com o Lino 2 a 1 Para o Bahia Contra o Juventude Bahia que tem só Um ponto ganho O Bahia O Fluminense E o Coritiba Só com um ponto ganho O Fluminense joga amanhã Contra o Internacional No Rio O Coritiba Está perdendo do Cruzeiro Em Curitiba E o Bahia vai empatando Ou agora virando o jogo Vai ganhando Do Juventude Em Salvador Vem São Caetano Com o Marcinho Boa bola para o Zé Carlos Tocou no meio Para o Marco Aurélio Não conseguiu o domínio Deu tempo na defesa Do Flamengo tirar André Gomes Jogou a bola para longe Agora o Fabinho domina Tenta puxar o contra-ataque Abriu lá na direita Para o Jean Recuperado O Jean está de novo em campo Propeçou Caiu Não houve nada Serginho domina Agora sim O Simon Marca a falta Cometida em cima Do Marcinho Olha a torcida Do Flamengo Fazendo toda a festa Que tem direito Em São Caetano do Sul Vendo um bom jogo De futebol Dois times Partindo para o ataque Marcinho Faz o passe Buscando o Ademar Antecipou o senhor André Bahia mais uma vez Marco Aurélio Pega o rebote Protege Tenta girar Tocou a bola Para o Mineiro Que arriscou para o gol E bateu para fora Globo A gente se vê por aqui Coca-Cola Essa é a real Dois jogos Dois jogos No Campeonato Brasileiro Como eu já disse Em 2001 São Caetano Apareceu no cenário Nacional em 2000 Na Copa João Arelange Foi para a final E perdeu do Vasco Mas não jogou Com o Flamengo Em 2001 Que foi de novo Vice-campeão O São Caetano Perdendo a final Para o Atlético Paranaense O São Caetano ganhou Do Flamengo Aqui por 2x0 No ano passado O Flamengo ganhou Por 2x0 No Maracanã Além desses jogos Houve mais Duas partidas No Rio São Paulo Do ano passado O São Caetano ganhou Por 2x1 E na Copa dos Campeões Do ano passado O Flamengo ganhou Por 1x0 Então Um rigorosíssimo Empate Duas vitórias Para cada lado Em 4 jogos Disputados Por Flamengo E São Caetano E na data de 2001 A torcida do Flamengo Apedrejou o ônibus E acertou Até a teste De lateral esquerda Do Cássio Que recebeu pontos Inclusive Quando chegou No Rio de Janeiro Foi um jogo traumático Para o Flamengo Principalmente Para o Cássio Que está voltando Agora curiosamente Ao estádio Anacleto Campanella Depois de ter passado Uma temporada No Internacional De volta ao Flamengo Hoje sendo titular Mais um gol Pintou na rodada Do Brasileirão Uma rodada De 8 jogos Criciúma faz 1x0 Em cima da Ponte Preta Um jogo em Campinas 1x0 para o Criciúma Péssimo resultado Para a Ponte Daqui a pouco A gente fala Olha o cruzamento Do Capixaba Bola para o Marco Aurélio Se ele chegar E dominar É perigo Ela quicou Escapou do controle dele Volta para o Marcinho Colou bola Para o Zé Carlos Tentou o passe Na entrada da área Deu a bola No peito do Felipe Felipe busca ligar O contra-ataque Com o Fernando Baiano Presença boa do Daniel Subiu Tocou de cabeça Volta a equipe Do São Caetano Com o Zé Carlos Agora quem cortou Foi o André O André Gomes A bola fica com o Felipe Abriu na direita Gia deu um toquinho Luciano tentou Foi para a jogada O Serginho Foi firme O Serginho E ganhou O Ponte Preta Perdeu o ponto Que ela ganhou Lá em Porto Alegre Na primeira rodada Contra o Internacional O jogo foi 1x1 Porque ela escalou O Roberto E não poderia ter escalado O Roberto Provavelmente Com o mínimo de bom senso E lógica Vai perder os três pontos Que conquistou na vitória Sobre o Juventude Pelo mesmo motivo Vai ficar com zero ponto Perdendo o jogo de hoje Em Campinas Contra o Cristiúma A situação fica delicadíssima Pro time Da Ponte Preta Enquanto o Cristiúma Vai subindo Pra sete pontos ganhos O gol foi uma capta Pelo zagueiro Cametá 1x0 Pro Cristiúma Vem embora O São Caetano Dininho Tocou pro Capixaba Capixaba tentou Botar bola na frente Deu duro nele O Fernando Diniz Dininho Ficou com ela Domina O zagueiro Brincando aí De ponta direita Capixaba tentou Botar na frente Deu o carrinho Cássio bateu na bola Arremesso Capixaba Cobrou Jogou a bola no Mineiro Amálio Lá pelo lado Esquerdo Só agora Tá abrindo o Zé Carlos O Marcinho Tentou tocar pra ele O Zé Carlos Ainda tava correndo Corte feito Pelo Luciano Lá vai o novo Lá pela direita Do Flamengo Alessandro foi pro Palmeiras O Luciano Veio da Ponte Preta Parece que vai agradando Nesses primeiros dias De Rio de Janeiro E a garota Torcedora do São Caetano Tá roendo o uia Mais gol na rodada Luiz Fernando Faz o gol Do Figueirense Figueirense empata O jogo em Florianópolis Contra o Atlético Paranaense Tudo igual Um a um E a cada gol que sai Cada resultado Que você confere Você vê também A classificação De momento Dos dois times Envolvidos na partida Você vai ficando por dentro Da posição de cada equipe Dentro do campeonato Brasileiro Agora o Bandeira Tá marcando um impedimento O segundo Assistente O Marcelo Barizon Marcando o impedimento Do ataque Do São Caetano Nesse lance aí Ficou fácil pra ele Fácil Fácil Sem problema nenhum O Kleber Machado Há pouco falava Do Luciano Ele foi indicado Pelo técnico Nelsinho Nelsinho observava Muito ele na Ponte Preta Só que ele chegou A Gávea Como Luciano Baiano Aí disseram que já tinha Fernando Baiano Fábio Baiano André Bahia Falaram Tem muito Baiano aqui Luciano Você vai ser só Luciano Aqui no Flamengo Família muito grande Fica só Luciano No dia da primeira rodada Do campeonato A gente tava indo Pra fazer Juventude De São Paulo E São Paulo em Caxias E a Ponte Preta Tava indo pra Porto Alegre Pra jogar com o Internacional O Abel Braga O Abel Braga O Abel Braga Técnico da Ponte Tava lamentando Que perdeu o Luciano De Quinto Que o Paulo Massa Técnico Brasileiro Nem no Itaperu Nem no Itaperu Nem no Itaperu Nem no Itaperu Nem ele tava Dentro da área Será substituto Do Alan Delon Que tá indo pro Querétaro Do México Com mais uma triangulação Mas se ele for mesmo Pro Querétaro Na verdade ele vai Pro Corinthians Que tá a fim dele E o Fávaro Empata pro Coritiba Olha que reação Do Coritiba Tava 3 a 1 Pro Cruzeiro Coritiba fez o segundo Fez o terceiro E empata o jogo Coritiba 3 Cruzeiro 3 Agora o Cruzeiro Tá subindo Só pra 8 pontos ganhos O Atlético Tá ficando na frente dele E o Internacional Continua na frente Do Cruzeiro 26 minutos e meio E São Caetano Falta pro time do Flamengo Cometida Pelo Mineiro Em cima do Felipe Felipe já movimentou Toca a bola no Cássio Vai pra cima Da marcação do Capixaba Passou também pelo Mineiro Ficou no chão Queria falta O Simon tava Do lado Diz que não houve nada Luciano Domina Gira Vem agora por dentro Dessa vez O Arto marca a falta Cometida pelo Capixaba Em cima do Luciano E uma falta violenta Não é Wright? Faltas picadinhas Assim Uma aqui e outra ali É picadinhas Só que um detalhe importante É que o Ramalho Número 8 São Caetano Marcando o Fernando Diniz Posso estar enganado Mas de 8 jogadas Ele também tem 7 faltas Sobre o Fernando Diniz A falta vai ser cobrada Pelo time do Flamengo O André Gomes Tá na bola O Felipe também Agora o Fernando Baiano Veio com uma moral Ajeitou com o jeito De que vai mandar Uma pancada pro gol Partiu o Fernando Baiano Bateu pro gol E ela passa E ela passa com perigo A direita Do Silvio Luiz Que Não contou com a sorte Não Viu a curva Foi pra ela A bola passou Foi embora Pela linha de fundo O torcedor do Flamengo Dá aquele um De quase Um jogo bem equilibrado São Caetano Bate falta Acerta o gol O Flamengo responde Bate bem também Continua 0x0 Num jogo agradável Aqui em São Caetano do Sul Aí o Luciano Baiano domina Apertado pelo Zé Carlos O Luciano toca a bola E acaba tocando errado O Mineiro apareceu Conseguiu Recuperar pelo time Do São Caetano Aí o Serginho Trabalha com o Marcinho O Dininho pede aqui Pelo lado direito Primeiro ela passa Pelo Daniel Agora pelo Serginho Consegue o Drigo Em cima do G Depois o G Faz o domínio Continua bom o jogo Né Doran Continua bem disputado Com bons lances de ataque Mas com uma deficiência Poucos chutes ao gol Os chutes mais perigosos Foram de bola parada E de muito longe Aí o Mineiro Perdeu a bola Aqui nós vamos pra 29 minutos E em São Januário No Rio Mais um pênalti acontece Com os mesmos personagens O Anderson do Corinthians Fazendo o pênalti No Russo do Vasco E provavelmente O Marcelinho Vai entrar em cena De novo pra cobrança Tá 2 a 0 pro Vasco Aqui o Flamengo Parte com o Fernando Não conseguiu O Fernando Baiano Botar a bola na frente Deu o tempo do Dininho Dar um Toquinho na bola Toquinho na bola E assim evitar a arrancada E dessa vez o Doni E dessa vez o Doni defendeu Você vai ver no show do intervalo Os melhores momentos Os gols Continua 2 a 0 pro Vasco Um gol do Souza Outro do Marcelinho E nesse pênalti O Marcelinho chutou O Doni defendeu Mas o Vasco Mas o Vasco Segue vencendo Na cabeça Que já não tem lá Tantos cabelos Aí o Monezinho Garante A cabeça Aquecida Aí bora O time do São Caetano Vinha A bola espirrada Quando o Marco Valério Tentou um giro O Cássio bota na frente Ele ficou no chão Não pareceu Ter havido falta Do Ramalho Nesse lance São Caetano Fez 14 faltas O Ramalho fez 5 Viu Red Tá bom ou é pouco? Só ele 30% Das faltas da equipe Foi ele que fez É que eu chamei atenção Você vê Nas 7 faltas do Flamengo 14 São Caetano Um jogo bem disputado Mas um jogador Que não permite Que o adversário jogue E não é isso Que o futebol pede Tem que prevalecer a técnica 30% das faltas É muito Amanhã Depois de mulheres apaixonadas Tem as deliciosas confusões Do doce e animado lar Da grande família Daniel domina a bola Na defesa do São Caetano Viu o espaço Criou coragem Foi pro ataque Toca a bola pro Zé Carlos Agora do outro lado Mais um zagueiro Do São Caetano Se arriscando Ao campo ofensivo É o Dininho Bom zagueiro Dininho Experiente já 28 anos de idade Tá voltando ao time Vai fazer 28 anos ainda Olha o tiro pro gol E ela passa perto O Ademar Agora com bola rolando Uma pancada do Ademar Sempre buscando o chute Veja aí pela imagem aérea Onde ela passa Com perigo Lembrando que o Ademar Ainda não marcou Nesse campeonato brasileiro Ele que é o maior artilheiro Da história do São Caetano Com 58 gols Mas ainda não marcou Nesse campeonato Nesse campeonato O Capsaba fez dois gols O Dênio O Serginho O Marcinho E o Zacalos Um cada um Completando assim Os seis gols Marcados pelo São Caetano Até agora No campeonato brasileiro De 2003 Vai pro arremesso lateral O Serginho O time do São Caetano Não conseguiu sair pro jogo O Flamengo apertou A bola bateu no Mineiro Foi embora pela linha de lado Arremesso Pra equipe do Flamengo Aí o Luciano Pra movimentação Aqui bem no meio do vídeo O Fabinho Se manda pro campo de ataque O Flamengo trabalha Com o Jean Protege Toca de novo com o Luciano Não conseguiu o lance É arremesso lateral O torcedor do Flamengo O Flamengo tem torcido No Brasil inteiro E não tem a dúvida Que muitos desses torcedores Não vieram do Rio Moram em São Paulo Moram em São Caetano do Sul É a grande torcida do Flamengo Que vai assistir Jogo do time Em todas as cidades do Brasil Hoje Pelo visual aí Tem mais gente torcendo pro Flamengo Do que pelo São Caetano No estádio Anacleto Campanella Capixaba Tenta o cruzamento pra área Dominou o Marco Aurelio Dominou o Bonito Na sequência a bola sobra pro Odemar O Bandeira tá marcando o impedimento O Bandeira tá marcando o impedimento Que é uma jogada dura Se não foi recuada essa bola A impressão que eu tive Foi exatamente essa Claro A bola Vamos ver A bola foi tocada Pelo jogador do Flamengo Errou E aí não faz mal Faz o lançamento A bola bate no zagueiro Não tira o impedimento Nesse caso Nesse caso Tinha acontecido Tinha acontecido O que muda é se a trajetória da bola muda totalmente Aí sim Do David Ajeitar pro cruzamento Ajeitar pro cruzamento Ajeitar pro cruzamento Acaba perdendo bola Fernando Diniz Liga o contra-ataque Ela passou pelo Fernando Baiano Portanto Coritiba 3 Cruzeiro 4 Bahia 3 Juventude 1 O Bahia Respira mais aliviado no jogo E o Cruzeiro Uma campanha Belíssima Cruzeiro empatou o primeiro jogo Com o São Caetano No Mineirão E o Luxemburgo Disse que não achou Ponto perdido Porque o São Caetano Vai tomar ponto De muito mais Times É até um candidato Quem sabe Ao título Depois ganhou do São Paulo Fora Ganhou De novo Da Ponte Preta Jogando em Minas E agora tá ganhando em Curitiba Grande campanha No começo Do campeonato Da equipe do Cruzeiro Mais um gol saindo Aderalto contra Faz Grêmio 2 Vitória 1 Grêmio virando o jogo Em Porto Alegre Pra ver essa falta Que foi cobrada agora Foi mais uma do Ramalho Em cima do Fernando Diniz O Simon fez Gesto claro De que acabou Vamos ver se acabou Definitivamente mesmo Ele já tem amarelo Já tem amarelo E já Com 6 faltas Nesse caso 6 sobre o Fernando Diniz Guilherme Aumenta pro time Do Atlético Mineiro Atlético Mineiro 3 Guarani 1 Jogos todos Que começaram Às 8h30 Só São Caetano e Flamengo Vasco e Corinthians Começaram Às 9h40 Mais de uma rodada Repleta de gols Até agora A rodada Com melhor média De gols Foi a segunda rodada Com 44 gols Em 12 jogos Uma média De 3,6 Hoje a gente já tem Um monte de gols 21 22 23 gols Já Em 8 jogos Mas ele tá dando Mais um gol Que sair Vai dar A média de 3 gols Por jogo Na rodada Desta noite 37 minutos E 40 Globo A gente se vê Por aqui Rainha System Esporte no limite Do Brasil Eu tô falando Dos 8 jogos De hoje Mas não podemos Esquecer Que essa rodada Já teve um jogo A quarta rodada Já teve Paissando 2 Santos 1 Então você bota Mais 3 Gols aí Então 9 jogos 28 gols De uma média De 3,11 E amanhã Ainda tem Completando a rodada São Paulo E Fortaleza Fluminense Internacional Paraná E Goiás Tem uma falta Para cobrar A equipe Do São Caetano Para o goleiro Não reclamar Que a gente só mostra Gol Feito Vamos ver o Doni Pegando o pênalti Do Marcelinho Você vai ver já já O Doni pegando o pênalti Do Marcelinho Olha lá Marcelinho O pênalti foi esse aí Do Anderson No Wilson O Marcelinho Bateu Pegou bem o Doni Para os goleiros Não ficarem dizendo Que o mundo É contra eles E o pênalti Ele pegou bem Mas andou muito Vem para a jogada De fundo O time do São Caetano Do Belo Cruzamento Golaço Gool Zé Carlos Do São Caetano Pelo lado esquerdo Com o zagueiro Serginho O São Caetano Chegou E o Serginho Zagueiro Fez jogada De ponta esquerda E rolou A bola Para o Zé Carlos Doce Para o Zé Carlos Chegar E encher o pé esquerdo 39 minutos Zé Carlos Camisa 6 O segundo dele No campeonato Se iguala ao Capixaba Na artilharia Do São Caetano 1 a 0 Pelo ladinho esquerdo Lá Um golaço Noronha Jogada de linha de fundo Jogada mortal No futebol E a visão também Do Zé Carlos Que tocou Conscientemente Para o chute Serginho Tocou Serginho Tocou Para o Zé Carlos Fazer o gol É o quarto gol Que sofre O time do Flamengo Sétimo gol Que faz o São Caetano No campeonato brasileiro 1 para o São Caetano 0 para o Flamengo E o gol Gerou uma discussão No Flamengo Luciano Baiano Reclamou muito Do Fernando Baiano Que não acompanhou O Serginho Na jogada de linha de fundo Do zagueiro De São Caetano Isso é uma briga eterna No futebol Mas a ordem do Nelsinho É do Fernando Baiano Jogar enfiado Lá dentro da área Do adversário Não é marcar zagueiro Não Segundo gol Da equipe do Guarani Em Belo Horizonte Atlético 3 Guarani 2 Mais um do Cridas O segundo dele Tem uma falta perigosa O time do São Caetano Mas isso não dá no bico Noronha Zagueiro que sai Vai para o ataque O atacante que não acompanha Uma zagueirada Olha para o atacante E aí Você não vem Quem vai sair para marcar Entendeu? É mas Apesar de ser um elemento surpresa Nem sempre o zagueiro Bate tão bem E tão forte Como o Zé Carlos Nesse momento Empatou a Ponte Preta 1 a 1 Luiz Carlos Faz ponte 1 Criciúma 1 Tem cobrança de falta O São Caetano Rolou o Zé Carlos Pegou na bola o Ademar Júlio César Cai e espalma Manda para a linha de fundo Veio o Gasteira A bola do Ademar Olha lá Cheia de veneno E tinha endereço Se o Júlio César Não vai dar um tapa nela Escanteio para a equipe Do São Caetano Vai de novo o Ademar Para a cobrança 1 a 0 para o São Caetano Ademar bateu Escanteio A bola vem Zé Carlos Júlio César Dá um soco na bola Zé Carlos estava ali Esperando o rebote Vem o time Do Flamengo Com o Jean Tenta Segura Terminou Atlético Mineiro 3 Guarani 2 Vai tentando chegar de novo O São Caetano O Júlio César O Júlio César bate na bola Resultado final em Belo Horizonte Atlético Mineiro 3 Guarani 2 Com esse resultado O Atlético Mineiro Chega a 10 pontos ganhos Em 4 jogos E o Guarani E o Guarani Faz o seu quarto jogo E continua Com 6 pontos ganhos Ótimo começo de campeonato Também do Atlético Mineiro Do técnico Celso Rotti Muito bom O começo do Atlético 10 pontos Ultrapassa o Internacional Que joga amanhã Mas não consegue A liderança Porque o Cruzeiro Está ganhando o seu jogo E o Cruzeiro Vai ficando com O saldo melhor Terminou Ponte Preta E Criciúma 1x1 Ponte 17ª colocada O Criciúma 10º colocado Para a ponte Não é um bom resultado Jogando em casa Um ponto ganho só E é o ponte que deve Ficar com esse ponto Bahia 3 Juventude 1 Também resultado final Dá uma respirada O Bahia Globo A gente se vê por aqui Brahma Refresca até pensamento Bahia sobe Para 4 pontos ganhos O Juventude Continua com os seus 4 pontos ganhos Criciúma vai A 5 pontos E a ponte preta Hoje Tem 4 pontos Nelsinho vai acabar Com o tabu De que técnico paulista Não dá certo no Rio É a mensagem Que manda o Gilberto Noronha Do Rio de Janeiro Não está nem perguntando Está afirmando Concorda com o Xará Sérgio Noronha Deixa eu só ver O ataque aqui Do Fabinho Tenta Não consegue É jogado Na sequência O Cássio chega Divide Está valendo o jogo Passinho Bota a bola na frente Faz a abertura Na direita Para o Marco Aurélio Chega e chega Com perigo A equipe do São Caetano Marco Aurélio Limpou Para o lado esquerdo O corte feito Concorda com o Xará Lá não é? Eu só acho que não existe O tal tabu não Porque o Vanderlei No Xemburgo por exemplo Apesar de ser carioca Se fez Como técnico em São Paulo Ele acha que paulista Que não faz bem lá O paulista Que não se dá bem no Rio Exatamente E o cruzamento Para a área Foi lá em cima O Júlio César Ele ficou com ela O Rogério De pênalti Faz o primeiro gol Do Corinthians Daqui a pouco No show do intervalo Você vai ver tudo De Vasco 2 Corinthians 1 Souza e Marcelinho Para o Vasco Rogério para o Corinthians Já já no show do intervalo Além dos lances aqui Do Flamengo Com o São Caetano E os gols Demais Essa rodada Movimentadíssima Do campeonato Difícil lembrar também O técnico paulista mesmo Que tenha dado certo Certo no Rio Você não lembra De alguma coisa assim Terminou o Grêmio 2 vitória 1 Essa é O Gilberto Noronha Está dizendo Que é aí Que o Nelsinho Vai Vai fazer bonito O Grêmio vai A 7 pontos ganhos O Vitória Mantém Os seus 7 pontos ganhos Marcinho Faz o cruzamento Vem a bola com o Zé Carlos Bateu para o gol E ela foi para fora Mário Travalini Que nasceu em São Paulo Travalini é de São Paulo Travalini foi bem no Vasco Foi campeão no Vasco Campeão brasileiro no Vasco Em 74 O Tim Era paulista O Tim Fez sucesso Acho que não Não O Tim Acho que não é paulista não Jogador feito no Fluminense Inclusive Como jogador E técnico bom A pita Carlos Eugênio Simão Fim de jogo No primeiro tempo Em São Caetano 1 a 0 Para o São Caetano Gol do Zé Carlos Dos paulistas Treinadores Lembrando do Mário Travalini Daqui a pouco Lembrando mais de algum Abel Neto Eric Faria Aqui ao lado do Zé Carlos Autor do gol de São Caetano Sua opinião Foi nesse primeiro tempo Essa vitória Bom A equipe está aguerrida Está apegada É o que o Mário pediu Na pré-eleição Muita pegada E aproveitar os contra-ataques A gente está trabalhando Em cima disso E numa belíssima De jogada do Serginho Uma saída dele ali Aquela válvula de escape Como zagueiro Fui feliz no chute Estamos na frente Mas tem que ter cuidado Que o Flamengo Se trata da grande equipe Eric Faria Aqui com o Luciano Baiano No lance do gol Do São Caetano Você reclamou Do Fernando Baiano Que ele não acompanhou O Serginho É ordem do Nelsinho Para que os atacantes Marquem também os zagueiros Quando eles vêm de trás Luciano Não A ordem foi que Sempre que um zagueiro Se desgarrasse Alguém tinha que sair Acompanhando Eu estou acompanhando O Zé Carlos Aí ele veio E eu tive que sair nele E acabou sobrando o Zé Carlos Mas Isso é o normal De posicionamento Da gente mesmo A gente vai tentar acertar Para melhorar no segundo tempo Obrigado Luciano Kleber Machado O esquema de três zagueiros Como esse do São Caetano Que tem dois zagueiros Que saem bem Casos do Serginho E do Daniel E do Dininho Os atacantes Tem que ficar espertos mesmo A gente vai para o rápido intervalo E volta daqui a pouquinho O show do intervalo Está repleto de gols Para você acompanhar Campeonato Brasileiro Libertadores Vale e vale muito a pena Continuar ligado O Globo A gente se vê por aqui Futebol 2003 Oferecimento Itaú Card Só ele tem o Itaú De vantagens Rainha System Esporte no limite do prazer Brahma Refresca Até pensamento Volkswagen Gol Só pode ser ele E Coca-Cola Essa é a real Para você ligado na Globo Nós estamos de volta Aqui em São Caetano do Sul Intervalo do jogo Um para o São Caetano Zero para o Flamengo Dia onze Tem a Maratona Internacional De São Paulo Atração que você vai acompanhar Ao vivo Dentro do esporte espetacular Você acompanhou o primeiro tempo Com a vitória Por um a zero Do São Caetano Temos o Vasco Vencendo o Corinthians Por dois a um Jogos das nove e quarenta E todos os jogos Das oito e meia Já tiveram os seus Resultados finais A gente hoje No Globo Esporte Apresentou uma matéria Sobre o preconceito No futebol Uma matéria do João Pedro Paes Leme E nessa matéria O Paulo César Lima O Paulo César Caju Pegou pesado com o Pelé O Pelé foi ouvido hoje E amanhã no Globo Esporte A gente vai ter a resposta Do Pelé A acusação Do Paulo César De que o Pelé Não deu muita atenção Para a raça negra Ele que é um homem De tanto sucesso Vamos dar um Aperitivo pra você Do que o Pelé Vai falar amanhã No Globo Esporte Ele talvez esteja Mal informado Porque Uma das grandes Alegrias da minha vida E do grande orgulho Que eu tenho Foi o início De Mangueira Da Vistas Olímpicas E Em Mangueira Que eu levei O presidente Para bater bola Lá Hoje Onde nós fizemos A Vila Olímpica A criminalidade Infantil Desceu para quase zero Por causa do esporte Talvez ele não tenha Visto Que eu levei O presidente lá E foi um trabalho Maravilhoso Amanhã no Globo Esporte A partir de 15 Para uma da tarde Você vai ter Além da cobertura completa Da rodada Do Campeonato Brasileiro Essa entrevista Do Pelé Sobre essa matéria Do racismo No futebol Vamos agora curtir gols O Leo Batista Está esperto ali E traz os gols De Grêmio e Vitória De Curitiba e Cruzeiro Atlético Mineiro e Guarani Tem líder Aí nessa parada Leo Batista É isso Kleber Vamos no Olímpico Com Grêmio e Vitória Olha o Nadson Ele entra na área Chuta e abre o placar 1 a 0 Vitória Aí o Luiz Mário Dá um lindo toque De Calcaiares E o Beto Bate de primeira 1 a 1 Agora Jorge Cruz A da direita Aderaldo marca Só que contra Final Grêmio 2 Vitória 1 Polto Pereira Coritiba e Cruzeiro Maurinho chuta Em cima da zaga Ariste Saba Se estica e marca E olha o Curitiba Aí vindo pro empate Lima Passa pelos zagueiros Burito E toca na saída Do goleiro 1 a 1 Leandro cruza Ariste Saba Ao sobe E faz 2 a 1 Cruzeiro Segundo tempo Alex faz boa jogada David marca 3 a 1 Sexto gol no campeonato Agora temos um pênalti Para o Curitiba Marco Brito Brito Bate e diminui 3 a 2 Cobrança de falta Alexandre Fávaro Bonito 3 a 3 É Olha o Ariste Saba De novo Driblando o goleiro Antes o zagueiro Fazendo o gol Da vitória Cruzeiro 4 Curitiba Curitiba 3 Vamos pro Mineirão Com Atlético E Guarani Lúcio Flávio Cobra a falta No ângulo Atlético a 0 Bonito Vamos pra segunda etapa A defesa do Guarani Bobea Chay que faz o segundo Do galo Logo depois Wagner cruza Cridense Aparece para concluir Pro Guarani No último minuto Guilherme Chuta pra marcar 3 a 1 E vem os descontes Com Cridense De cabeça No rebote de Veloso E na trave Ele desconta 3 a 2 Final Atlético 3 Guarani Estamos de volta Aqui com o show Do intervalo Torcedor de São Caetano Tá confiante O Cruzeiro E o Atlético Líderes do campeonato Com 10 pontos Na verdade é líder O Cruzeiro Pelo saldo de gols Domingo 9 da manhã Tem o grande prêmio De San Marino Ao vivo Direto De Imola São José do Calçado No Espírito Santo Recebe o recado Do garoto Que tá na Globo Falando em garoto Você veio brincando Com a Mônica E tudo Bom, vamos agora Pra São Januário Vamos ver Como foi o primeiro tempo De Vasco 2 Corinthians 1 Com 3 pênaltis marcados E 2 convertidos A narração é do Galvão Bueno Olha o Corinthians chegando Com a primeira chance Do Corinthians Aí a bola girada Na frente O Marques botou na frente Marcelinho Botou pra correr De primeira Olha o Vasco Chegando a chance Do gol Gol Solsa Número 7 Logo no princípio Do jogo Menos de 2 minutos A enfiada Pro ataque Russo lá Pela direita Tocou na bola Deixou o corpo É pênalti Ele O vôleiro O Doni Partiu o Marcelinho Pé direito Bateu Goal Marcelinho Número 8 Lá vai ele Vai passando o Russo Tocou na frente O Vasco Chega de contra-ataque É pênalti de novo Partiu o Marcelinho Pé direito Bateu Ele fez a defesa Aí o Rogério Jogou pra área Fechou Pula O Gis Paralisa E dá pênalti Partiu o Rogério Pé direito Bateu Goal Rogério Número 2 Aos 44 4-2 Para o Vasco Para o Corinthians Localizado num hospital em Goiás Mais um foragido da justiça Denunciado em linha direta Este homem é acusado de matar dois amigos da ex-mulher E estava sendo procurado pela polícia há mais de um ano Nesta quinta Depois de A Grande Família Em Linha Direta Estamos de volta aqui O torcedor do São Caetano Tem uma torcida que se chama Bengala Azul E os senhores já são mais De idades mais avançadas Então deram Bengala Azul o nome da torcida Domingo tem campeonato brasileiro Sempre às quatro da tarde Flamengo ainda não voltou A gente então tem mais gols O Bahia ganhou do Juventude O Figueirense empatou com o Atlético E a Ponte empatou com o Criciúma Mais três jogos aí com muitos gols Léo Batista A Kleber em Campinas Ponte Preta e Criciúma Os visitantes na frente com Cametá Um a zero Agora o Luiz Carlos Empata para os donos da casa Um a um Placar final Ponte um Criciúma Um Vamos ver agora em Florianópolis Figueirense Atlético Paranaense O rubro negro marca primeiro Garoto Dagoberto Faz um a zero Vejam agora Luiz Fernando Cobra falta Agora bate nas costas De Bahia E entra o juiz da gol Para Luiz Fernando Um a um Placar final Vamos para Fonte Nova Bahia e Juventude O time de Caxias do Sul Começa melhor Gelfer No rebote Faz um a zero Agora o escanteio Para o Bahia O goleiro falha Jair empata Um a um E de novo o Bahia Lino Chuta forte E vira o placar Dois a um E ainda o Bahia Preto Cobrando falta Barco terceiro Placar final Bahia três Juventude um Kleber Machado Beleza Léo Mostramos portanto Todos os gols Que saíram essa noite No campeonato Sérgio Noronha O jogo aqui O Flamengo está voltando Agora Surpreendido um pouco No começo Mas foi um jogo Bem equilibrado Não sei nem se você Considera justo ou não A vitória do São Caetano Mas foi um jogo Se nós levarmos em conta O seguinte O Flamengo ameaçou Uma vez O jute de longe Fernando Baiano O São Caetano Teve três oportunidades De gol Até uma falta de longe Batendo pelo Ademar Eu acho que o São Caetano Chegou mais Teve mais chance De gol do que o Flamengo O Flamengo chutou Muito pouco O gol A gente vai ver agora E o gol Você chamava a atenção Que o São Caetano Tinha optado Por atacar pelo lado esquerdo Da equipe Do ABC E foi assim Com o zagueiro E o lateral E o gol saiu Exatamente Bela bola do Serginho Chegada dele E o lateral Batendo para marcar Você não acha que procede O comentário do Luciano De que Alguém tem que acompanhar Um zagueiro que escapa Você viu que o Fernando Estava parado aqui Não é culpar ou não Alguém Mas ele saiu correndo Para cobrir ali Eu acho que no mínimo Deviam acompanhar O lateral que fez o gol No mínimo O lateral que fez o gol Agora o zagueiro Chegar é um elemento Surpresa né Para usar uma Frase batida no futebol Olha como ele chega E o Luciano tem que sair Está vendo Ele sai no combate E deixou o Zé Carlos Que era o homem dele Aí faltou alguém Chegar no Zé Carlos Quem estava mais próximo Zé Carlos Era o Carlos Eugênio Simon E ele não tinha muito ângulo não Bateu entre o goleiro E a trave Uma pancada E tinha um jogador na frente Acabou não dando Para o Júlio César Vai começar o segundo tempo A saída pertence Ao São Caetano O árbitro Em cinco minutos Já não mudou de ideia São Caetano voltou com o mesmo time Portanto Os gols de todos os seis jogos Dos que já terminaram Por dentro de tudo o que acontece Rolou A bola São Caetano Briga pelo rebate Para o pai Esse pilhão É o pai dele É papai Amor de filho A parte Os negócios Equivalem A essa altura Quatro minutos É o segundo tempo É o segundo tempo do jogo Movimentação de bola Para a equipe Do São Caetano Numa falta Lá pelo lado direito Sem muita pressa O Mineiro ajeitou a bola Olhou para a área Mas rolou até o Capsaba O Mineiro se manda O Capsaba tem que gerar Está bem marcado pelo Cássio Agora parte Para o lance individual Traz aqui por dentro Vem na ajuda Ao ataque O Serginho Serginho jogou no meio Jogou a bola Meio na dividida ali Nem para o Ademar Nem para o Zé Carlos O Fernando chegou mais inteiro No lance Chutou a bola pela linha lateral O arremesso Agora é para a equipe Do São Caetano Zé Carlos arremessou Para o Serginho Serginho Fez o cruzamento Olha o Marco Aurélio Tentou Mas não conseguiu completar Para você que viu ali Achou injusta Aquela diferença O Ademar tem 1,68m de altura Estava sendo marcado Pelo Fernando Que tem 1,90m de altura Como nem sempre O tamanho é documento Os dois tem trabalho Um com o outro Aí o Felipe Girou Limpo Grande lance do Felipe Aí tomou a falta Capacidade que o Felipe Tem de segurar a bola E de repente Dá um tapa nela E dá um grito No adversário É uma coisa impressionante Olha a jogada Entrou seco Como entrou então o Mineiro Aí não tem Nenhuma possibilidade É mas a ameaça Do árbitro Do Carlos Dentro de um jogo Só Vai para a compreensão de falta O time do Flamengo Felipe está na bola O Fernando Baiano Está na bola Partiu o Fernando Bateu para o gol Ela foi rasteira Tudo bem Ele falou que a hora acabou Esse acabou Não pode significar Que o jogador Não possa fazer mais Nenhuma falta Que seria uma intimidação Me parece não Muito justa Era essa a falta Por exemplo Ela para tomar cartão amarelo Não era uma falta De ante jogo O problema é que a regra Fala na persistência Da falta A insistência De fazer falta E o Ramalho Está sendo o exemplo Do que não pode ser feito Ou seja Faltas contínuas Não é faltão Não é agressão Não é pancada Mas é um ante jogo Que impede a progressão Você vê O Felipe faz um jogo Um drible Depois da falta Andrezinho Vai para a jogada O Felipe faz uma jogada Bela Dribla dois jogadores Vai em direção ao gol É empurrado Com uma faltinha Isso é ante jogo Então E o Simon E o árbitro Tem o direito Diz assim Acabou para você Se você insistir Vai sair E o jogador Tem que acreditar Se ele fizer isso Continuar fazendo falta E não sair A outra partida Ele vai escancanar Foram 19 faltas Do São Caetano 13 do Flamengo Só para você me responder Sim ou não Você teria expulsado O Ramalho? Eu diria a você o seguinte Mais uma chance Mas aquela assim Encerrou Já tinha dito a você Que tem jogo Que você pode administrar Dessa maneira Como o jogo está Tecnicamente bem jogado Sem grandes agressões Mas na outra Ele sairia Comigo sairia Aí vem o Zé Carlos Dominando pelo time Do São Caetano Vai para cima do Luciano Leva por dentro Já recebe o combate Do André Consegue tocar do lado Para o Marco Aurélio Arriscou O chute para o gol Ela passa à direita Falando em gol Vamos ver o gol Do Ricardo Oliveira O gol do Santos Contra o El Nacional Lá na Vila Belmiro Olha Recebeu Limpou Encheu o pé esquerdo A bola Desviou Não deu para o goleiro 1 a 0 Para a equipe Do Santos Contra o El Nacional Lá na Vila Belmiro No encerramento Da participação Dos dois times Da primeira fase Da Libertadores Errou o passe Agora o Luciano Jogou de presente Para o Ademar Ademar toca No Marcinho Vai para cima Do Fernando É no drible Com muita habilidade O Marcinho Insistiu demais No drible Ainda assim Conseguiu fazer a abertura Para o Capixaba Dividir Chegou antes do Cássio Levou para o pé esquerdo Bateu para o gol O Zé Carlos Pega firme Linha direta Amanhã Depois de A grande família Júlio César Pegou firme Não sei por que Eu estou com o Zé Carlos Na cabeça O Zé Carlos é lateral E se houve O Zé Carlos No gol do Flamengo Já faz tempo Já faz tempo É verdade Grande Zé Carlos Seleção brasileira De 90 E o quanto é parecido Do Júlio César Com o Zé Carlos É o Jota só É o Jota do José Carlos Vem embora O time do Flamengo Com o Fernando Baiano Deu o carrinho mineiro O Fernando Baiano Conseguiu ficar com a bola Joga no Andrezinho Andrezinho tenta Consegue arredondar Para o Cássio O Cássio vai para o cruzamento Bola para a área Subiu O Fernando Passou por ele Tira o Daniel O rebote ainda do Flamengo O Fernando Diniz Luciano Chegou Cruzou Daniel de novo Para afastar o perigo Mas o Bandeira Estava marcando O impedimento Do Fernando Baiano Se colocava ali Atrás da zaga Do São Caetano E foi nesse lance Que o Bandeira Deu o impedimento Aí observa-se Que os dois jogadores Do Flamengo Estão à frente Da linha da bola A bola foi tocada Em direção a eles O impedimento Foi bem marcado Pelo Marcelo Berto Vai para a cobrança Do impedimento O Silvio Luiz O jogo já vai caminhando Para 10 minutos Da segunda etapa Com um gol De Zé Carlos O São Caetano Está ganhando do Flamengo Por 1 a 0 Flamengo tenta Com o André Gomes O corte foi feito Pelo Ramalho Fica a bola Com o Marco Aurélio Toque para o Ademar Bela jogada Do Ademar Para cima do Fabinho E a falta Cometida pelo Fabinho Não tem de outro jeito O Ademar Deu um lençol nele Partiu para o ataque E aí a típica jogada Que o árbitro Não pensa muito Em dar o cartão amarelo Como o Simão deu Para o Fabinho Você vê que no momento Que o Ademar Vai jogar Faz a jogada Ele é agarrado Ele é puxado Por trás E essa falta O árbitro entendeu Que realmente é um antijogo E marcou corretamente E aplicou o cartão O cartão amarelo Você vê que ele é agarrado Ele agarra Se a gente não vê na Europa Esse tipo de falta O futebol brasileiro Precisa corrigir isso Para que o jogo Fique mais técnico Mais sujo Um cartão amarelo Para o Ramalho O outro para o Fabinho Foram os dois cartões amarelos Do jogo O Júlio César Grita e grita muito Com a sua defesa ali Vai para a cobrança O São Caetano Ademar só rolou a bola É lança ensaiado Marcinho Bateu para o gol Júlio César Espalma Bonito trabalho Do São Caetano Aí é que tem o dedo Do treinador Todo mundo está esperando Uma pancada Do Ademar Que bate muito Ele rola para o Zé Carlos Que também não chuta Para o gol Enfia a bola Para o Marcinho E deu trabalho Para o Júlio César Bom lance do São Caetano Escanteio Para o time do ABC Vai para a cobrança O Ademar Quatro escanteios Para o São Caetano Nenhum para o Flamengo Mas todos também Batidos pelo Ademar Ficaram na mão Do Júlio César E tenta a reposição De bola rápida Com o Andrezinho Ela vai ficar com o Silvio Luiz Globo A gente se vê por aqui Volkswagen Gol Só pode ser ele Vai trabalhando o time Do São Caetano Buscando o campo de ataque Acaba errando o passe E arma o contra-ataque Para a equipe do Flamengo Vem o Andrezinho No próximo Correio a favor do São Caetano O telespectador Deve prestar atenção São Caetano Deixando no máximo Um ou dois jogadores Na pequena área O restante fica de longe E corre na hora Que o Correio é cobrado Eles vêm no impulso Vêm de trás Sem marcação Vêm o Flamengo Com o Felipe Dessa vez ele não conseguiu O drible O Ramalho Jogou a bola para fora O próprio Felipe Já arremessou Recebeu de volta Se lembrando tempos Ali de lateral esquerdo A bola atrás Com o André Gomes Recua um pouco mais Para o André Bahia Aí o Fernando Vai saindo o gol Na noite de quarta-feira E o gol foi marcado Pelo El Nacional Xalá Empata o jogo Um a um O Santos e o El Nacional E agora o cartão amarelo Para o André Bahia Pela falta que ele fez Em cima do Zé Carlos Que partia para dentro da área Perfeito O cartão amarelo A entrada dele Você vai acompanhar Ele é tocado Dribla E aí ele aproveita o embalo Dá aquele toquinho Para tirar o jogador Que ia em direção Ao gol Pelo menos lateralmente Em direção Ao gol do Flamengo É mais uma falta perigosa Contra o gol do Júlio César Vai armando aí A sua barreira Para proteger o canto direito Do Flamengo Do gol do Flamengo O jogo já vai passando De 13 minutos No segundo tempo Dessa vez o Ademar Ficou sozinho ali na bola Com toda a pinta De que vai tentar mesmo Um chute direto Para o gol Três jogadores do Flamengo Na barreira O do meio é o Fernando Com seu metro e noventa Vai partir para a cobrança O Ademar Já foi autorizado Pé direito na bola E acaba errando E errando bastante Vamos ver o gol de empate Do El Nacional O gol marcado pelo O Xalá Olha a cobrança de falta Quando a defesa do Santos Subiu para tirar O Xalá deu uma puxeta Ali em Vocada E meteu no ângulo Do Fábio Costa Um para o Santos Um para o El Nacional Resultado do jogo Pela Libertadores da América Que está sendo disputada Na Vila Belmiro Santos que já garantiu O primeiro lugar do grupo Próxima fase O futebol brasileiro Tem o Grêmio Enfrentando o Olímpia Do Paraguai O Corinthians provavelmente Pegue o River Plate Da Argentina O Paysandu O Boca Juniors Da Argentina E o Santos Deve pegar o Nacional Do Uruguai Definido mesmo Só o confronto Grêmio e Olímpia Andrezinho Toca a bola no meio Para a boa chegada do Fabinho Rolou a bola até a direita Para o Fernando Baiano Bateu para o gol O Silvio Luiz faz a defesa Não foi forte No chute do Fernando Baiano Acabou facilitando Amanhã o Flamengo Vai apresentar o volante Paulo Miranda Com mais um reforço O Paulo Miranda Será o nono volante Do elenco do Flamengo Nelsinho disse tudo bem Mas ele anda desesperado Atrás de um atacante Fala-se em França Fala-se em Edilson Mas tudo ainda No campo da especulação Cleber Você vê ali a habilidade Do Felipe Da jogada O Nelsinho Recebendo volantes E querendo Atacantes Para o time do Flamengo Olha o Felipe aí de novo Trabalhou bem a bola Jogou no meio Fernando Diniz Ia fazendo a proteção Para a chegada Do Fernando Baiano Defesa do São Caetano Conseguiu Arrumar a casa Parte no contra-ataque O time do ABC Capixaba Jogou para o Marco Aurélio Disparou pela esquerda O Marcinho Firme no lance E o Fernando Tomando bola Para o time do Flamengo Vem Felipe Tentou meter a bola Na esquerda Dessa vez Ele acabou errando Encapuchaba Entrando a bolinha na tela Tem mais gol aí na rodada Tem mais gol na quarta-feira Diminui 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 Pelo Campeonato Brasileiro Só um jogo ainda Rolando E é exatamente Onde sai o gol Kleber Empata para o time do Corinthians O Vasco fez 2 a 0 E o Corinthians consegue um empate Em São Januário 2 a 2 Daqui a pouco a gente vai ver o gol Agora você acompanha o ataque Do São Caetano Chegando ali pela minha direita O Capixaba No cruzamento A bola desviou Caiu no Marcinho Bateu para o gol Bateu para fora Globo A gente se vê por aqui Coca-Cola Essa é a real Com pressa de tiro de meta Para o time do Flamengo O Júlio César Movimenta o Fernando São Caetano recua agora 20 finalizações no jogo 15 Do São Caetano 5 do Flamengo Você chegou a dizer isso O time do Flamengo Apesar de equilibrar o jogo Ali no meio Conclui muito menos Do que o São Caetano 3 vezes mais Do que o São Caetano Olha que boa roubada de bola Fernando Diniz Tem a chance do empate Gol Fernando Diniz Do Flamengo 17 minutos Uma bala mal passada Pela defesa do São Caetano Fernando Diniz Estava esperto Chegou antes da bola Ela foi muito mais Para ele Do que para o Daniel Tocou para a direita Bateu cruzado Silvio Luiz Fechava o canto Ela foi lá No lado direito Bala para o fundo No gol do São Caetano Fernando Diniz Camisa 8 Empata para o Flamengo Faz o primeiro gol dele Com a camisa do Flamengo Fernando Diniz Tudo igual 1 a 1 E valeu a marcação lá Mas na pressão né Forçando o erro Do jogador do São Caetano Confesso Não vi quem foi Que errou o passo Depois a gente pode até ver de novo Para ver se eu Identifiquei Errou o passo Chegou o Diniz Lá e empatou o jogo A jogada estava inteiramente morta Dominada por uns A vida do São Caetano Que passou mal Fernando Diniz Estava de olho Aproveitou o presente Que não é o maior agradecido Foi lá e empatou Agora o Sérgio Certamente contrariado né Enquanto a torcida do Flamengo Feliz na vida Júlio César Atento aí para a cobrança Da falta Partiu Zé Carlos Pé esquerdo Nela A direita do gol Agora Kleber Pelo Fluminense O Fernando Diniz Jogou 107 partidas E fez 7 gols Hoje é apenas A primeira partida dele Como Flamengo Desde o início Quanto o Fluminense Ele jogou poucos minutos E já marcou um gol Lançamento Lançamento não né Tirou a zaga do Flamengo Do jeito que dava para tirar Está aí o Fernando Diniz Chegando agora para o time Do Flamengo Já experiente 29 anos de idade Bem rodado E fez E gol de empate Em São Caetano do Sul Aí o Fabinho Toque de cabeça do André Gomes Chegou o Mineiro na bola Ela volta É de novo do André Gomes Flamengo sai aqui No campo de defesa Lançamento Aberto Na direita Para o Luciano Ele errou Mas a bola Bateu nele Antes de sair Quer dar uma olhada no gol Primeiro Por um outro ângulo Aí o gol marcado pelo Flamengo Ângulo diferente Aqui Acaba errando o passe É o Serginho Serginho tocou atrás Muito forte Para o Daniel Aí chegou o Fernando Diniz E fez o gol de empate O belo gol de empate Pela presença Pelo oportunismo do Fernando E o Serginho foi infeliz Acabou errando o passe O Serginho deu o passe Para os dois gols do jogo Sua média boa Fala isso para ele Ele não vai gostar muito Ele não vai concordar muito Com você O que é falta é falta Mas friamente Naquela estatística de assistências Que se usa hoje em dia Duas assistências para o gol Falando em gol Que tal a gente ver O gol de empate do Corinthians Em São Januário Com o Galvão Bueno Faz a enfiada de bola Para o Câmara Chegou batendo Gool Jogo empatado Em São Januário Souza e Marcelinho Para o Vasco Rogério e Kleber Para o Corinthians 2 a 2 1 a 1 Aqui em São Caetano do Sul São Caetano E Flamengo Passa o tempo Botar a bola na frente Ela saiu pela linha de lado Arremesso para o time do ABC Vamos saber como é que estou A gente está ouvindo aí no fundo A voz e os gritos do Nelsinho Fala bastante né Eric Faria Fala, fala muito Nelsinho Ele a todo momento fica organizando Principalmente o posicionamento da defesa O Mário já não parece ser De muita conversa durante o jogo Muito grito durante o jogo É mais discreto É mais discreto Mas depois do gol de empate Do Flamengo Aí mudou totalmente O comportamento Sobrança de falta Para o São Caetano Bola para dentro da área Estava lá o Daniel Fernando subiu com ele Ademar tenta aproveitar a sobra Foi firme no lance O Fabinho Aí ergueu demais o pé O Ademar E pelo jeito até atingiu Não teve nenhuma intenção De chutar o rosto do Fabinho Mas que pegou Pegou né Você viu o seguinte No momento em que Olha lá A jogada De cabeça Ele não chega a atingir O rosto do jogador do Flamengo Ela passa antes Bate no peito Mas é uma jogada perigosa Porque ele tem a percepção Que o jogador do Flamengo Segue E vai com a cabeça na bola Então ele pode evitar Esse tipo de jogada Mas o Ademar É um jogador limpo Não é um jogador de bater É, o juiz acabou dando Cartão amarelo pra ele Acho que exagerou Sinceramente E sobre esse comportamento Do Nelsinho Clega Os jogadores do Flamengo Têm gostado muito Eles acham principalmente Que o Nelsinho Tem dado um padrão tático Que o Flamengo Já não tinha há algum tempo Luciano A torcida do Flamengo Se empolgou Aqui no Atlético Campanella E tá gritando mais um Mineiro Mineiro toca a bola Recebe de volta Vem o cruzamento Pra dentro da área Agora explodiu Explodiu Dá uma alheia ali No jogador do Flamengo No André Bahia Ou bateu na mão dele Ele tá fazendo uma onda Ou ele tomou Uma pancada no rosto mesmo Arrubar esse lateral Já cobrado São Caetano trabalha de novo Ademar Tentou a jogada O Marcinho Prendeu um pouco Na hora de passar Errou Olha a chance Do contra-ataque do Flamengo Tem bom espaço O Andrezinho Faz abertura muito forte No entanto Pro Fernando Diniz Deu pra chegar Mas perdeu a velocidade Perdeu O ataque mais incisivo Pra chegar mais na área Tocou a bola De novo pro Andrezinho E ele acabou O Hernando de novo Pergunta do telespectador Que tá ligado No futebol no futebol da Globo Tá navegando pela internet É uma pergunta De um bom observador Por que Wright Os árbitros Usam dois cronômetros É a pergunta Que faz o Leandro Araújo De Brasília É pelo seguinte Quem tem um cronômetro Não tem nada Com dois você tem um Eu digo uma experiência Que eu já vivi Eu usava um cronômetro Digital E no meio da partida Acabou a bateria E eu fiquei Na mão dos bandeiras E o árbitro Os dois cronômetros Ele marca Mentalmente os descontos Que podem ser dados Ou recuperação Do tempo perdido Então os dois É uma segurança Pra que o tempo Seja marcado corretamente Ele não deixa então Um correr E o outro ele para Não, não, não Os dois correm normalmente O desconto é mental É mental Exatamente É mental Ele vai vendo E memoriza aquilo E guarda Só pra ele ficar 100 horas certo É Como eu já fiquei Embora o time do Flamengo Com o Felipe Lembrando Que os tribos Quase de futebol Havia uma mesa De cronometragem Como tem no basquete É interessante Aqui no futebol Tem tanta gente Reclamando de tantos Da pessoa que iam Ficar em cima da mesa Para o cronômetro Para o cronômetro É, isso é uma loucura Mas eu acho que Não é só o árbitro Que os dois cronômetros Os assistentes também Tem a obrigação De cortar os dois Marcar Pra que o tempo Seja correto E o árbitro Faz essa finalização Faltando um minuto Pra o término final Dos tempos Quanto tempo Ele vai dar de acréscimo Então isso Hoje o controle Do tempo É bem maior O time do Flamengo Toca a bola No campo de defesa Estão aí os dois Cronômetros Do Carlos Eugênio E o Simon Um relógio em cada braço Então pra quem Estava achando Que ele era louco Maníaco Fanático Por horário É só pra não Ficar na mão André Gomes Foi falta em cima dele Amanhã Depois de mulheres Apaixonadas Tem as deliciosas Confusões Do doce e animado Lar Da grande família E aí cartão amarelo Pro Felipe É pelo sentido O Felipe Pra não perder o árbitro Ele faz a reclamação Ele foi agarrado Falta de cartão amarelo O jogador O Marcinho Deveria receber o cartão amarelo E como o árbitro Não mostrou O Felipe aproveitou Em bala Reclamou E recebeu o cartão amarelo Eu acho que o critério Da reclamação Cartão perfeito Mas o do Marcinho Também não podia Passar batido Tinha que ser advertido Marcinho que vai sair Daqui a pouco Vai entrar o atacante Teme E o Matheus Também vai entrar Saindo o ramalho Número 8 O Radarrão Foi um escândalo Foi um escandaloso Todo mundo viu Ele marcou a falta O cartão aqui Tinha que sair Junto com a marcação Da falta Falta de critério Eu acho que está faltando De critério O Mário Sérgio Vai mexer duas vezes No time Enquanto isso Vão pintando aí As alterações O Marcinho Número 10 Saindo Entrando no lugar Dele Número 17 O Dene O Dene Que já tem um gol No campeonato brasileiro E na outra alteração Entrando o Matheus Número 16 No meio do campo No lugar do Ramalho Número 8 As duas alterações Feitas pelo Mário Sérgio O Nelsinho Já fez uma no Flamengo A entrada do Andrezinho No lugar do G No intervalo do jogo E o Ramalho Saiu em colo No seio vermelhinho Só com amarelo Precisava Leveria Vai pra conversar Ou precisava Eu acho que sim É muita faltinha É isso que a gente tem que acabar No futebol brasileiro Faltinha 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 Isso é muito chato Vai pra conversar De falta O Felipe Bola na área Sobe o Silvio Luiz Volta a bola O Matheus participa A primeira vez do jogo Ela cai no Dene Dene tenta puxar o contra-ataque Enfiou o bolão Para o Ademar Vem na jogada O André Gomes Ademar tenta limpar o lance Segurou na entrada da área Já fechou-se todo O time do Flamengo O Ademar não conseguiu Aproveitar o contra-ataque Zé Carlos Rolou pro Marco Aurélio E aí ele não bateu bem Caiu o Júlio César E fez a defesa Vocês são muito muitos É ele Que briga com a bola Que bola que eu levantei Pra você O Noronha que não gosta De bicicleta Mas é a realidade Esse tipo de jogadinha Faltinha Que mata Isso é uma coisa Que é anti-futebol Tem que prevalecer A técnica A habilidade do jogador O drible Isso é o que o torcedor quer Agora se ele faz Uma jogada linda E em seguida É derrubado com a falta Quer dizer Nunca vai ter a progressão Técnica em toda jogada Vai ter sempre a faltinha Pra matar É a bola dominada Pelo time Do Flamengo Com o Andrezinho Recuando bola Até o Cássio Até o André Bahia Agora fazendo o levantamento Foi o Fabinho Que tocou no André Bahia André Bahia levantou Pega o rebote O Andrezinho Deu uma coxinada ali Perdeu a bola Parte o time do São Caetano Do Capixaba A bola vem pro Matheus Virou o Dene Foi o Fernando Entrou cheio de vontade O Dene O Dene Girou pra cima do Fernando E aí o árbitro Tá vendo Pé de calma Pro Fernando É mas o Fernando Também já tava merecendo Até o cartão Porque já é a quinta falta Que o Fernando faz Nessas mesmas circunstâncias Tá passando Limpinho Só no segundo tempo Ele fez três E Não tem nem amarelo É E aquilo Que o Noronha falou É questão do critério Tem que ser pro lado Tem que ser pro outro Igualzinho Igual 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 O árbitro tem que se ligar nisso Vai pra cobrança de falta O Ademar É bem de longe Mas ela vai sempre quente Porra Globo A gente se vê por aqui Itaú Card Só ele tem o Itaú de vantagens Aí a torcedora do Flamengo Com o Adelzinho Primeiro tem que mostrar pro garoto Onde é que tá a câmera Pronto Achou Agora tá dando O Adelzinho Olhando nos olhos Do amigo ligado No futebol da Globo Vamos pra 30 minutos André Bahia pega aqui Fabinho pega lá Eu acho que o Nelsinho Tá preocupado mesmo É com o Dene Que entrou Cheio de velocidade Aí indo pra cima da defesa Olha o time do Flamengo Criando boa chance Com o Andrézinho Pela esquerda Foi pro chão E o Ziz Tava ali do lado E mandou Levantar O Andrézinho Fez ali Um gesto De quem tomou a pancada Mas o Simon Tava como Aliás a característica Boa do Simon Tava muito perto Do lance A gente vai ver de novo Daqui a pouco Vem a equipe Do São Caetano Do Matheus Pro Dene Capixaba Pra jogada individual Deram espaço Ele foi Bateu E acabou Chutando pra fora Uma violência Olha aí O right Foi pena No momento Ele toca E depois ele puxa a perna Ele toca o joelho dele O Andrézinho já vinha deslocado Você vê que ele projeta-se Antes de ser tocado Não foi vendo Não foi Ele forçou Eu entendi inclusive Na tomada De que ele teria Tocado no jogador Em função de Mas você vê que ele já vai se projetando Mas o pé dele chutando O joelho do jogador Do São Caetano É que toca E dá o toque Mas ele já vinha desequilibrado Não foi pênalti Não foi pênalti É imediatamente O Daniel olhou pro O Arthur Queria que o Simon punisse O Andrézinho Com o cartão amarelo Olha lá Eu posso ter acertado Aqui Você vê que ele toca E já se jogou Já se jogou E depois é tocado O joelho não pega O joelho não pega Bom eu tô sentindo Que ele pegou Eu vi ele pegar Futebol é legal por isso Eu achei que o pé O pé do Andrézinho Já vem embora Bate no pé do Daniel Eu senti o joelho Você vê como é que são as coisas Isso é O futebol é legal por isso Cada um tem que Dar uma opinião Tem que ter uma situação Mas não houve pênalti Não houve pênalti Continua afirmando isso Mas é porque ele já se projetou Se ele não se projeta De repente Aí o Daniel Jogando a bola pro lado O joelho entrou na discussão O senhor D'Alezinho O que você achou Foi pênalti ou não? Mateu Não sei não Achei que foi o do Flamengo Você tirou 1 a 1 do placar 32 minutos Fernando Diniz O autor do gol de empate Joga a bola no Cássio Ele faz o cruzamento A bola desviou E não foi pra linha de fundo O Silvio Luiz Fica com a bola Bahia 3 Juventude 1 Os resultados desta noite Grêmio 2 Vitória 1 Também Coritiba 3 Cruzeiro 4 Cruzeiro é o líder do campeonato Atlético 3 Guarani 2 Em Belo Horizonte O Atlético é o vice-líder Figueirense e Atlético Paranaense Empataram 1 a 1 Tivemos ainda Ponte Preta 1 Criciúma 1 Os jogos que começaram E já terminaram Começaram às 8h30 Terminaram às 10h30 Estão em andamento Vasco e Corinthians 2 a 2 Além do jogo aqui Que nós estamos acompanhando São Caetano 1 Flamengo também 1 E na frente De cada time Com os resultados A classificação Que as equipes Que as equipes têm Nesse momento do campeonato Faltando apenas terminar Os jogos envolvendo São Caetano Flamengo Corinthians e Vasco Os dois primeiros O Atlético Mineiro O Cruzeiro com 10 pontos O Atlético tem 10 O Inter tem 9 Joga amanhã O Inter É o único que pode fazer 100% O Flamengo está indo Para 8 pontos Depois Grêmio Vitória com 7 Guarani com 6 São Caetano com 6 Corinthians e Cristina com 5 Contando os pontos Que os times estão somando O Corinthians O Vasco São Caetano E o Flamengo A pré-cobrança de falta Ao time do Flamengo O Cássio passou por ela Andrezinho bateu Para dentro da área Tirou o Marco Aurélio Arremesso lateral Que favorece a equipe Do Flamengo Movimentação do Cássio Linha direta Amanhã Depois de A Grande Família Fernando Diniz Vai Diniz Foi um grito Ele foi Tentou o passe Para o Fernando Baiano Silvio Luiz Caiu e ficou bem Com a bola A torcida do Flamengo Muitas senhoras Mulheres Moças Acompanhando o jogo Aqui em São Caetano do Sul Entre São Caetano e Flamengo Embora o São Caetano Com o Matheus Levou a bola para dentro Achou o espaço Bateu para o gol Júlio César Pegou Largou Vem o Ademar Cruzamento para a área Atira o Fabinho Chegou e chegou Forte Agora o São Caetano Trabalharam bem O Júlio César No primeiro lance E o Fabinho Afastando na sequência Ademar Vai virando Jogou a bola para o Zé Carlos Zé Carlos Toca Para o Matheus Ele jogou no Capixaba Recebeu de volta Fizeram a tabela Os dois Capixaba bota na frente Deu uma segurada Pediu a falta E a falta veio O Felipe Acabou derrubando O jogador do São Caetano São Caetano Já enfrentou 21 vezes Os times grandes Do Rio Flamengo Fluminense Vasco Botafogo Ganhou 10 Empatou 4 E perdeu 7 Aqui O Anacleto Campanella 6 vitórias E um empate E só uma derrota Essa derrota Na Copa do Brasil Desse ano Para o Botafogo Costuma Obter bons resultados Contra Os times grandes Do Rio de Janeiro São Caetano Hoje está empatando 1 a 1 Que é um resultado Bom para o Flamengo Veio dizendo Que o empate Era um bom resultado Se o Caetano Tem essa cobrança De falta Matheus Chutou em cima Da barreira Afastou Fernando Diniz Pega só Para o Serginho Ameaçou Bater por gol Não bateu por gol Também não passou Para ninguém Globo A gente se vê Por aqui Rainha System Esporte No limite Do Brasil São Caetano Não perde um jogo Aqui Disputando o Campeonato Brasileiro Desde o dia 23 De dezembro de 2001 Foi exatamente Quando aconteceu A final do Campeonato De 2001 Aqui o Atlético Paranaense Ganhou por 1 a 0 De lá para cá Foram 13 vitórias E dois empates Do São Caetano Jogando aqui No Anacleto Campanella Um tempão Sem perder Jogando em casa No Campeonato Brasileiro Capixaba Cássio deu o toque O time do Flamengo Agora recua Fica bem postado Na defesa Só o Fernando Baiano Mais à frente São Caetano Se solta um pouco mais Deni faz o passe Na direita Rolada a bola Outra vez Para o Deni Ele chutou Para o gol Vem o Fernando Para bloquear bem O caminho da bola Não chegou no gol Do Júlio César Embora O São Caetano Deni tentou Outra vez Sobe E toca de cabeça O Mineiro Bola marota Ali para o Júlio César A defesa O Flamengo Gosta de viver Perigosamente Não é? O César Deu aquele chute Que acabou em gol Agora essa atrasada De cabeça Sem olhar Do Fernando 146 gols Marcados no Campeonato Brasileiro Você viu ali O número de Jogos 45 Uma média De 3,4 Isso no Campeonato inteiro Na rodada Desta noite Até agora 32 gols Em 9 jogos Uma média De 3,56 Média mais alta Do que a média Do Campeonato Brasileiro De toda maneira Tanto a média Da rodada Quanto a média Do Campeonato Aí acima Dos 3 gols O que é ótimo Para o torcedor 38 minutos Toca a bola O time do Flamengo O Felipe Faz o lançamento Fernando Diniz Tentou O cruzamento Foi travado Ganha escanteio Para a equipe Do Flamengo Animando o torcedor Do Flamengo Que acredita Pode ser agora Fernando vai para a área Chega também O André Bahia Só que o Felipe Não cruzou Rolou Para o Andrezinho Recebe de volta Agora para Na frente do Mineiro Tenta a jogada Conseguiu botar na frente A marcação do Capixaba Chegou em cima dele O Simon Diz que o lance Foi normal O São Caetano Puxa um contra-ataque Foi seguro Pelo Fernando Está sendo camarada Está sendo camarada Com o Fernando Mesmo Em cima Ah Não Claro Segundo agarrão Que ele dá Flagrante Na cara do árbitro Escandaloso E aí Você vê que ele faz Isso é antijogo Isso é que eu falo Essa jogada O jogador do São Caetano Iria fazer uma jogada Viraria Tocaria E aí essa faltinha Que irrita Não 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 é isso Essa faltinha Ele podia ter feito Só essa no jogo Ele tinha que ter tomado Do Cartão Amarelo Por essa falta Sem dúvida nenhuma Não Eu concordo com vocês Olha o Ademar Partindo para a cobrança De falta Jogou para fora É isso Eu concordo Integralmente Que o jogador do Cartão Amarelo Como anteriormente Já poderia ter sido também Porque ele agarrou Não precisava ter feito Nenhuma Nenhuma Mas independente disso Concordo Mas eu digo A tônica Que eu estou abordando A repetição é mais chatice É muito chato Isso é futebol Depois eu pedi O número de faltas Que aconteceu na partida Você pode ter certeza Que 90% delas São faltinhas Para parar a jogada Não teve violência Não teve pancada forte Não teve nenhuma deslealdade Mas um jogo bom Com muita faltinha Lá vem Jonatas No time Do Flamengo Érico Isso Jonatas 15 Entrou no lugar Do Fernando Diniz O Jonatas é volante E foi revelado Nas divisões de base Do Flamengo 46 faltas no jogo 26 fez o São Caetano 20 fez o Flamengo Vem chegando outra vez O time do São Caetano Vem de trás O Matheus Trabalha a bola Lá do lado direito Capixaba Teve que dividir Chegou já o Jonatas Na primeira dele Ele chama Jonatas Não é nem Jonatan Nem não É Jonatas Quase 41 minutos Queria falta o time do São Caetano O Juiz não deu O Flamengo puxa contra-ataque Contra-ataque bom Luciano pela direita Cruzamento muito forte 2x2 2x2 Vasco E Corinthians Aí 37 passos errados Aí 37 passos errados Para cada lado 1x1 aqui São Caetano O Flamengo está chegando ao final A quarta rodada do Campeonato Brasileiro No jogo 74 passos errados Na Vila Belmiro Fernando Baiano Ainda tem a chance De concluir Ficou mais difícil agora Vem o Marco Aurela E toma O Paulo Massa É um técnico brasileiro Que já trabalha Bastante tempo No futebol do Equador Dirige o El Nacional E no primeiro jogo Entre Santos e El Nacional Lá em Quito Estava transmitindo o jogo E confundiu o Paulo Massa Com o Paulo Mata Num episódio Em que o Paulo Mata Num jogo Itaperuna Em Vasco Reclamou do juiz E acabou baixando a calça E ele disse Que foi o Paulo Massa Não foi o Paulo Massa Desculpa Seu Paulo Massa O jogo está aí Fazendo O nome do futebol brasileiro Mais famoso No Equador Trabalhando no El Nacional Não teve nada a ver Com a história O técnico Paulo Massa Do El Nacional Do Equador Que está empatando Com o Santos 1x1 Na Vila Belmiro O Globo A gente se vê por aqui Brama Refresca Até pensamento Está vendo aí o Nelsinho Agitado Falando Maricel Também está na beira do campo Não está muito quieto não Veio o time do Flamengo Com o Andrezinho Jogou para longe O Eric Qual é a tônica aí Do papo do Nelsinho Nessa altura é Garantir esse 1x1 O Nelsinho a todo momento Fala quanto tempo Falta de jogo E pede para que o time Tenha paciência Toque a bola Não corra com a bola E do outro lado E o Mário Sérgio O João Bel Neto Vem para a jogada O time do São Caetano Falta Do Dininho Cleber É só uma tese Que eu jogo no ar É o seguinte Se os árbitros fossem um pouco mais vigorosos Na aplicação dos cartões amarelos O Campeonato Brasileiro Longo 46 rodadas Três cartões amarelos Suspende Nem todas as equipes Têm um grande plantel À medida que as equipes Fossem sentindo Que estavam perdendo Jogadores Com cartões Iriam pedir Que esses jogadores Evitassem esse tipo de jogada É quer dizer Aquele negócio Que iria ajudar Na oitava rodada Eu acho que a coisa Estaria bem melhor A pré-cobre De falta O time do Flamengo A bola rolada E o Flamengo Fica tocando mesmo Agora obedecendo mais O time do Nelsinho Sem correr com a bola Fazendo a bola rolar E o Mário Sérgio O Abel Tá como hein Oi Cléber Estava com um problema Aqui no microfone Mas ele chamando Muito a atenção Do Marco Aurélio Pedindo pra ele Continuar prestando atenção Principalmente na marcação Nessa altura Ninguém mais Quer perder o jogo É evidente Claro Mas é Roberto Uma estatística Feita agora Diz que o número De cartões Tanto amarelos Quanto vermelhos Aumentaram nesse campeonato Com relação ao campeonato Do ano passado Exatamente E à medida que os jogadores Começaram a ser suspensos Com o terceiro cartão amarelo Aí a coisa Eles vão sentir E vão diminuir Olha 32 cartões vermelhos Foram distribuídos Até o começo Dessa rodada Até os oito jogos De hoje 32 cartões vermelhos Eu espero que o tribunal Puma pra poder moralizar Dois minutos Já cresce Mucleber Às vezes eu não sei Se o clube também Não tinha que dar uma vira No jogador Porque aí o cara Toma cartão Vai suspenso Volta Toma de novo Aí fica aquela história Toma cartão Porque não quer viajar É E às vezes a gente E a gente Fica ouvindo também Crítica Quando o juiz chega E dá 12, 13 cartões A gente fala assim É Não tem mais pra quem dar E agora Nossa Que exagerado É porque acontece Os 12, 13 cartões Eu acho exagerado Porque o jogador Tem que respeitar Se o jogador Acreditar no árbitro Vai evitar A jogada geral Olha as finalizações Continuam Números Absolutamente diferentes 23 finalizações Do São Caetano E 6 Do Flamengo Vamos com 46 Vamos a 48 minutos Vamos a 47 minutos Vamos a 47 minutos Vamos com 46 Temos mais um A partir de agora Todas as cidades Que estavam acompanhando Todos que estavam ligados No empate Vasco 2 Corinthians 2 Passam a acompanhar O minuto final aqui De Flamengo E São Caetano Em São Caetano do Sul São Caetano fez 1 a 0 E o time do Flamengo Conseguiu o empate Zé Carlos do primeiro tempo Para o São Caetano E o Fernando Diniz Nesse segundo tempo Para a equipe Do Flamengo Olha a segunda bola Olha a segunda bola São mais 20 segundos Para a gente chegar Aos 47 O tempo que o Carlos Eugênio Simon Deu de acréscimo O resultado Acaba sendo justo Noronha Esse número de finalizações 23 do São Caetano Contra 6 Do Flamengo Sugeriria o melhor sorte Para o São Caetano Inegavelmente O São Caetano Perseguiu muito mais A vitória Que o Flamengo O Flamengo tinha um objetivo Que era empatar o jogo E conseguiu Agora quem mais atacou Se tivesse que haver O vencedor Seria o São Caetano Simon vai encerrar o jogo Nesse momento A pita Carlos Eugênio Simon Fim de jogo Em São Caetano do Sul Tudo igual Um a um Uma rodada com Oito jogos Vários gols Você acompanhando tudo Ligado No futebol da Globo O campeonato brasileiro Que tem o Cruzeiro Como líder E o Atlético Como vice-líder Dez pontos cada um Mas o Cruzeiro tem mais gols Mais saldo de gols O Internacional Tem nove pontos ganhos Depois O Flamengo com oito O Grêmio em vitória com sete O Guarani E o São Caetano com seis Corinthians e Cristiúma Com cinco São os primeiros Classificados Do campeonato brasileiro Fim de semana Tem mais Campeonato brasileiro Tem Fórmula 1 O grande prêmio de São Marino Direto de Imola E agora na sequência Tem Ana Paula Padrão Com as notícias Do jornal da Globo Inclusive Falando do campeonato Brasileiro de futebol E da Libertadores Continue ligado Globo A gente se vê por aqui Pra nunca mais perder Objetos no ralo Fuja do mico Use girafácil da Tigre Pra lavadora não virar Uma máquina de sabão Fuja do mico Use o antiespuma Tigre Pra não ter mau cheiro Na lavanderia Fuja do mico Use o sifão Para lavar roupa Tigre E pra não faltar espaço Embaixo da pia Fuja do mico Use sifão copo Tigre Pergunte sempre O que a Tigre inventou agora? O melhor Uau do mico Obrigado.